O Baia Motor mostra hoje mais uma reportagem sobre o Fusca. Nossa equipe descobriu uma raridade desse modelo. O Fusca Taxi, todo caracterizado. Fique de olho. Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã. Estamos de volta com mais um apaixonado aqui nessa matéria especial, nessa série que estamos fazendo em homenagem aos 20 anos que foi parada a fabricação do Fusca aqui no Brasil. Seu Mineiro, Seu Mineiro, Seu Mineiro, é muito bom te ver, Seu Mineiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Você trouxe o seu táxi especial, veio de bonezinho, de táxi. Conta pra gente o que esse carro tem de especial pra você. O 68, o primeiro 1300 saiu. Caramba! E já emplacou com a bandeira 2. E não roda pra qualquer lugar, só vai mais pro aeroporto, que é bandeira 2. Aí é todo especial. Desde quando eu comprei ele, ajeitei na praça, eu só uso ele. Quase, eu tenho outro carro, mas não ando, só ando de Fusca. Peraí, mas você roda com esse carro? Não, pra valer não, só mesmo assim pra... Só pra passear? Só pra passear. Mas as pessoas quando olham devem ficar loucas, né? Ah, manda parar toda hora pra tirar foto, perguntar que ano que é, se veio de Minas. Sim. Porque é a placa de contagem, né, de Minas, porque eu também sou de Minas, claro. Ele também é placa preta? Placa preta. Placa preta. Vem cá. Tem um documento aí. Que ano você comprou esse carro, né, faz quanto tempo? E na época você comprou com o intuito de colecionar ou realmente se utilizava o carro? É, pra colecionar, porque na Bahia o Fusca só tem eu. Só? Só. Na Bahia, esse Fusca é o único. Na Bahia é o 68, 1300. Caramba, ninguém mais tem... Então eu acredito que é muito requisitado, né? Quando tem um encontro, chama seu mineiro e leva o táxi. Não tem jeito. Quando você comprou esse carro, chegou em casa e falou assim, gente, eu comprei um táxi, mas não é um táxi qualquer. Como foi a reação da galera? Ah, minha neta já veio correndo, a minha esposa também gostou demais. Ah, não, esse é o táxi que nós vamos mandar. Esse sim, porque a gente tem o mais Fusca, mas esse é o melhor que nós vamos... É o mais novo, que é o 68. Então a gente tá rodando até hoje. Seu mineiro, agora com todo o respeito, você é uma pessoa experiente, vivida, né? Viveu várias épocas aí. E eu queria saber sua opinião realmente em relação a esses 20 anos que não se fabricou mais o Fusca, né? Era importante isso acontecer para que vocês que têm esse olhar especial, esse carinho especial pelo carro, tivessem esse sentimento? Ou você acha que o Fusca tinha que estar sendo fabricado até agora e todo ano saiu? Ah, com certeza, eu queria que todo ano saísse um, né? Mas aí há 30 anos já, Manu, e a chapa preta é 30%, 80%. Sim, de originalidade. Originalidade, para botar em pegar, colocar para a chapa preta. Então, o meu desejo é só o Fusca antigo. É do 68 para trás. A sua é do 68 para trás, são os modelos que você baixa mais... 66, 64, 63, 62. É a sua preferência? É, com certeza. Agora, por quê? Qual a diferença dos outros? Explica para a galera, assim, para todo mundo. Não, porque é o motor 1.200, é o motor 1.300 e assim por diante. Então, o 1.500 anda muito, bebe muito, gasolina, tal, álcool. Então, a sua preferência é por esse motivo, né? Com certeza. Agora, seu Mineiro, eu queria que você, para encerrar, falasse um pouco com a gente sobre sua ligação com o Fusca, não só com esse táxi, mas com todos os outros carros que o senhor tem. Quando começou essa paixão, por quê? Realmente, porque você viveu a época de ouro do carro, enfim, viu os carros na rua e mantém essa tradição até hoje. Esse sentimento aconteceu realmente quando acabou essa fabricação, que você pensou assim, poxa, mas não fabrica mais. Eu tenho que ter esse carro para mim. Como é que funcionou isso? Isso, quando eu estava com 10 para 11 anos, meu pai... Faz tempo, né? Faz tempo. O primeiro Fusca foi, meu pai pegou da dona Resoleta. Sim. Que todo mundo conhece o Fusca, que foi de Tancredo Neve, dona Resoleta. Fusca do Tancredo Neve. É, dona Resoleta, que morava em Cláudio. E a gente era vizinho dela, que o Tancredo saiu lá de ouro preto e veio para namorar e casou com ela. Aí ela foi vender o carro para o meu pai. Meu pai era o meu irmão mais velho. Meu não aprendeu a dirigir, passou para mim e sou o segundo dono. Está em casa até hoje. Caramba, então quer dizer que depois da Resoleta, essa história só pertence à sua família. Com certeza. A gente vai mostrar esse carro aqui, viu? É, agora nem é meu, mas já passei para minha neta. Não, então não vai sair da família nunca. Nunca, não sai, não. Para você, essa é a parte mais gratificante, o reconhecimento das pessoas com o carro? Ou realmente isso é uma coisa que não tem tanto significado porque o amor é outro? É de ter, de estar com o veículo. É, com certeza. O amor é de estar junto com ele. Amanhece com ele, deita com ele, amanhece com ele. Amanhece com ele.